One Piece 949, acho que um dos capítulos mais interessantes sobre desenvolvimento de personagens que eu já vi em qualquer série. Haki de observação com a visão do futuro, como funciona essa habilidade, ela é ativada todos os dias da semana, todo momento. Eu vou explicar pra vocês nesse vídeo, se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, ou Evandro, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam ótimos, que capítulo foi esse? Fala a verdade, faz tempo que eu não vi um desenvolvimento de personagem tão abrupto e repentino, como foi agora com o Luffy, eu achei fenomenal. O jeito que o Yoda está compondo essa evolução de caráter do Luffy, fantástico galera. Começamos aí com uma menção honrosa, 19 de julho de 1997, era lançado o primeiro volume de One Piece, que completa 22 anos, nos trazendo muita alegria, que dure muito mais, que dure bons anos. Vamos lá, eu tenho uma opinião que pode ser um pouquinho impopular, mas eu gosto do mini arco de Udon, porque tinha um ponto de desenvolvimento interessante, muita gente não gostou. O clássico Luffy construindo um exército com seu carisma. Além da introdução de novos personagens. Eu vi uma galera reclamando pela demora em se manter em Udon e não mostrar o desfecho da capital das flores, mas suponho que essas mesmas pessoas que odiaram o ritmo de Udon, também odiaram o ritmo, por exemplo, da floresta sedutora. Então ambas foram lentas, sim, nos capítulos semanais, mas serviram de ponte para o arco geral. O que eu achei interessante aqui nesse mini arco da prisão é a construção de Luffy. O Luffy tem uma definição própria do que é um herói. Para o Luffy, um herói é alguém que compartilha a sua carne. O Luffy não se considera um herói porque ele não queria compartilhar a sua carne. E agora, o Luffy quer libertar todo o país de Uano para que todos possam comer e encher suas barrigas. O Luffy então caminha mais próximo da sua jornada do herói. E esse capítulo teve nuances sinistras, galera. Vamos lá. Para deter Luffy e as bainhas, os guardas começam a atirar as balas de praga feitas com os vírus de Queen, não importa em quem seja. O importante era acertar e causar o caos. Portanto, o alvo dos guardas não era Luffy e seu grupo, mas sim quem aparecesse na frente deles. Luffy e o Chopper atacam em conjunto para derrubar alguns guardas. Mas eu não consigo me lembrar de outro painel onde os dois atacaram juntos. E a transformação do Chopper está bem rápida e gigante. Tomara que tenhamos mais destaque das suas habilidades de luta aqui em Uano. Além de, claro, sua medicina. Porque o Chopper é bem curioso e diferente no uso da Zoan. E o caminho para entender talvez o despertar desse modelo é ficar observando ele. E temos umas cenas do Vovô Ryo e as bainhas lutando. E algumas coisas chamam a atenção nesse quadro. Primeiro, lógico, que o Vovô Ryo está segurando uma Katana que é maior que ele. E que, sem dúvidas, é o destaque. Mas é legal as posturas de luta dos outros. O Kiko parece ter movimentos graciosos e suaves. Isso fica destacado no seu painel. Kawamatsu tratoriza com seus golpes de sumô aplicados com a sua espada. E Raizou, bem, Raizou atira shurikéis. A boa velha estrelinha. Afinal, ele é um ninja. E aqui as coisas ficam sinistras, galera. Raizou joga suas chaves a Kid pra ele e Killer se libertarem. Eu até poderia comentar aqui sobre Kid ser orgulhoso e ter que fazer uma escolha. Escolher seu orgulho ou aceitar a ajuda. Mas, galera, esse quadro do Kid mostra ele totalmente devastado. Até destoa do resto da página. Então vale o destaque aí de como o Kid vai superar após se libertar. Obviamente que ele vai se libertar sim, mas como ele vai superar tudo isso. Eu achei sensacional e ao mesmo tempo triste ver o quanto ele estava devastado nesse pequeno quadro. Temos então o nome da arma criada por Queen. O nome desse vírus é múmia. Se você for atingido, você vai ter uma doença infecciosa. Vai sentir uma dor ardente. E as pessoas começam a secar. Provavelmente devido a febre de ser tão alta que evapora o líquido do seu corpo. E no fim derradeiro eles ficam parecendo cadáveres mumificados. O fator de replicação desse vírus o torna letal. Pois com apenas uma pequena bala dá pra causar um contágio de larga escala. Se aproveitando do medo e da comoção geral. Os guardas comandam os prisioneiros infectados para se aproximarem do grupo de Luffy. Eles os usam como armas bioquímicas. E os seis acabam cercados pelos prisioneiros que pedem pra eles deixarem o lugar. Se eles não tivessem aparecido nada daquilo teria acontecido. Mesmo os supostos samurais mortos há 20 anos, as Bahias Vermelhas, não poderiam enfrentar Kaido, o dragão. Se não tivessem aparecido os prisioneiros continuariam vivendo as suas vidas. E ao ouvir isso o Luffy os agarra e grita com eles. O Luffy parecia um coach aqui nesse momento né. Bom, o Luffy agarrando todos eles e começa a ser contagiado. Mas ele diz que essa devastação e esse poder esmagador não tem qualquer efeito em sua determinação. Detalhe pro painelzinho do Chopper gritando pra ele parar de mentir e sair logo de lá. Luffy coach continua então dizendo que todos os samurais que ele conheceu eram extremamente fortes. Mas que os prisioneiros estavam todos quebrados. Ele então dá um safanão moral neles e manda eles acordarem. Eles não vivem as suas vidas. Eles são apenas escravos. Independente de ser estrangeiro, Luffy prometeu ao Otama que iria salvar este país. E deixar todos comerem até seus corações ficarem quentes. Ele veio pra derrotar Kaido. Não há razão pra serem parados. Por companheiros como eles. Vocês decidem. Querem seguir Kaido ou querem me seguir. O discurso de Luffy e toda a representação de dor que os prisioneiros mostram foram demais galera. Luffy demonstrando liderança e um senso de perigo que ele sabe que existe. Mas ainda assim determinado a seguir em frente. Foi apenas o momento perfeito da obra. A jornada do herói. Os prisioneiros param porque foram todos tocados pelo discurso de Luffy. Babanuki viu que seu plano não estava indo bem. E decide tirar vantagem deles conversando. E arremessar uma bomba excitante no grupo de Luffy. Uma bomba com 200 vezes o poder de uma bala comum. Algo devastador. Aqui deixem aberto Kawamatsu. Ele percebeu a movimentação de Babanuki. Será que ele tem um haki de observação tão avançado como Katakuri pra perceber isso? Teorizem se foi haki ou apenas percepção da movimentação. E deixem aqui nos comentários. Eu quero saber o que vocês acham. Kawamatsu percebeu mas era tarde demais. Segundo o diretor da prisão. Óbvio. Se não fosse um porém. Ele foi interrompido imediatamente por Luffy. E uma das cenas mais badass dele em todos esses 22 anos de One Piece. Algo que mandou por exemplo pra aquela cena. Aquele socão. Que ele deu no dragão celestial. O Luffy se move rapidamente perto de Babanuki. E aperta a sua tromba que segurava a bomba. Luffy disse que viu um futuro perigoso. Luffy você não viu um futuro perigoso. Você é o futuro perigoso. O Luffy ele conseguiu ser o protagonista mais legal de todos os tempos. E fez isso durante uma febre alta. Uma coisa que todos se perguntam agora. É como funciona esse haki. Essa visão do futuro. Ver o futuro é algo que é ativado subconscientemente. É ativo 24 horas por dia. 7 dias da semana. Porque parecia que o Luffy não estava focado em Babanuki. E mesmo assim ele conseguiu prever um futuro hediondo. Se levarmos por essa lista. Isso significaria que ele não poderia ser surpreendido nunca. Ou nem mesmo ser atacado por mais nada. Bom para responder isso. Temos que revisitar a luta com Katakuri. Pelo que vimos com ele. Você não precisa focar em uma pessoa. Para usar a visão do futuro. Apenas em uma situação. E não. Não é ativado 100% do tempo. Pois Katakuri ainda foi surpreendido várias vezes. Percebam que é um poder absurdo. Mas que ainda pode ser contornado e superado. Senão as coisas ficariam muito sem graça. Diga-se de passagem. Tudo nesse capítulo foi fantástico. Mas acho que a minha parte favorita. Pode ser que tenhamos aí uma confirmação. Mais concreta. Do que é a visão do futuro. Com esse haki do observação. E não foi uma coisa de tempo. Algo que apenas surgiu em momentos críticos. Devida ou da proximidade. Da morte de Luffy. Então Babanook se auto explode após isso. Por conta da bomba. Que Luffy não deixou ele atirar. E aqui uma dica para você. Caras legais. Nunca olham para explosões. Guardem bem isso. É uma lição de vida. Alguns estão se perguntando. Se o Luffy acabou de matar alguém também. Olha. O Luffy jogou muita gente lá da ponte. De Eneslobe por exemplo. E outros arcos. Então fica subentendido. Mas ele nunca matou ninguém na série. Oda já explicou isso em um SBS. O Luffy quando derrota alguém. Ele sempre esmaga o seu sonho. E a sua ambição. Quebrando algo que para os vilões. É muito semelhante a morte. O Luffy sempre dá uma segunda chance de redenção. Como foi por exemplo com o Apoel. Lute. Enel. E etc. As cenas nos levam sempre ao entendimento. De morte. Mas são apenas visualmente. Para nos fazer pensar sobre isso. Mas na série isso não ocorre de forma tão escancarada. E se você acha que terminou. Ainda não. Porque Luffy se vira para os prisioneiros e grita. Agora deixo o resto com vocês. Oito dias até a batalha final. Sem o inimigo saber. O dom foi tomada. Que capítulo sensacional galera. Agora Luffy Tarou. Provavelmente vai ficar fora. Pelos próximos dias. Se recuperando da praga. Ele tem Chopper com ele. Que coincidentemente. Tem uma chance agora. De mostrar que ele aprendeu. Quem sabe uma nova técnica. De medicina. Do país de Wano. Nós provavelmente vamos seguir. Para ver o resto. Doce chapéu de palha. E também. Como as nove bainhas. Estão se movimentando. Nesse momento. Luffy. Deve se recuperar a tempo. Para o grande dia. Do festival de fogo. No geral. Eu gostei muito desse capítulo. Há uma pequena parte de mim. Que realmente. Esperava. E queria. Que as bainhas roubassem. O show. Roubassem a cena. Aqui em o dom. Mas por fim. Eu estou satisfeito. Por conta de como o capítulo. Escolheu demonstrar. Todo o crescimento de Luffy. Muito interessante. Que a presença das bainhas vermelhas. Aqui. Não seria o suficiente. Para virar o jogo. Isso realmente. Leva. A ver o desespero. Que o país de Wano. Sente. E passa nesse momento. Então é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se lembre. Caras legais. Nunca. Olham. Para explosões. Vou até deixar um vídeo. Para vocês. Aqui embaixo. Dá um confere. Aliás. Já saiu também. O anxote do Zoro. Feito pelo Boyd. Vou deixar o link também. Aí nos comentários. É uma recapitulação. Do capítulo 51. Quando ele enfrenta Mihawk. Não é nada inédito. Mas vale a pena você conferir. Porque os quadros desenhados por Boyd. É muito lindo. São muito bonitos. Dá um confere. Então é isso. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Não olhem para explosões. Fui.